Música Podia voltar com as feridas em branco, né? Pra ter algumas, assim, umas visitas, que tem uma bine titi, uma dá? Corra! Ai! Como é que tá escrito mãe e pai tocavam piano? Cara, isso aí é do começo, vai fundo, tem uma lá embaixo. Vai fundo é ótimo. Você hoje, quando você olha pra trás, você vê tudo que você... Você chega a ter arrependimento? Tenho, muito. Sério? Sério. Arrependimento? Arrependimento. Não, Osvaldo. Eu tenho, sabe por quê? Porque, primeiro, é claro que é impossível pro artista olhar pra sua obra. A gente nunca vai saber se é bom ou se é ruim. Mas eu tenho arrependimento porque a minha ansiedade me impossibilitou um tipo de acabamento que hoje em dia eu exigiria. É no acabamento que eu tenho arrependimento. Porque a minha ansiedade, como ela é patológica, me levou muitas vezes à pressa, a filmar quando não tinha jeito, enfim. E eu me arrependo em relação ao acabamento. É isso que eu exigiria daqui pra frente em mim. Exigirei. Né? É isso que eu estou exigindo. Estou exigindo. Mas você não tem arrependimento, por exemplo, de fazer quatro discos no mesmo ano? Se eles tiverem sido feitos com cuidado e com a honestidade que isso exige, não tem arrependimento, não. Mas se foram quatro no mesmo ano, com certeza foram mal feitos. Hoje em dia eu não tenho dúvida disso. Não me perdoe se alguma vez eu fiz quatro discos. Não, quatro eu nunca vi, no máximo dois. É, mas já acho, já acho mais. Isso é ansiedade, porque na verdade... Quando é que você está controlando a ansiedade hoje, João? Eu subo escada, que nem um louco, eu corro, eu faço flexão, eu estou tentando sobreviver pra poder ter esse cuidado que eu quero. Porque a tal da vida fora da arte, ela é muito chata. E eu nunca olhei pra vida, desde os 19 anos, que eu estou fazendo um projeto a tarde do outro, pra evitar isso que as pessoas chamam de vida. Agora que eu estou rigoroso e eu estou esperando o projeto, eu acordo e fico diante dessa coisa monstruosa que as pessoas chamam de vida. O que as pessoas conversam? É um passo do tédio, o que as pessoas falam? Eu não sei. Antigamente eu conversava com pessoas sobre arte, sobre projeto. Então eu tinha amigos de projeto, eu tinha emoções de projeto, cansados. Agora eu acordo, a música me possibilita um tipo de descanso, que pra mim é muito difícil. Porque aí eu acordei, agora eu tenho que falar alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Às vezes eu até finjo. Eu vou fingir que eu sou calmo. Aí eu peço um café. Aí eu descubro que eu estou atrasado para o nada. Que eu estou muito atrasado, mas não tenho pra onde ir. Entendeu? E aí eu estou tentando achar o que eu... Sei lá, talvez eu jogue golfe algum dia. Para fazer basquete, porque está muito difícil para mim. Está muito difícil. Basquete pode ser, golfe não dá não. Tem que fazer alguma coisa, entendeu? Golfe não dá não. Para mim o tédio, cara, é um monstro com uma boca aberta que pode nos engolir. Você sente isso desde que você entende para a gente? Eu sinto isso desde que eu nasci. Eu sou um filosoficamente pessimista e organicamente otimista. Então eu acordo muito animado, mas eu não sei para quê. Mas eu acordo muito empolgado e aí depois eu descobri que não. Eu até evito expor essas ideias, porque eu não quero vender para ninguém o meu pessimismo. Mas a vida é um negócio horroroso, né? Como dizia o outro... Mas você diria pessimismo... É porque pessimismo tem um quê de deboche, né? A vida é minha, a deboche é rápida. Pessimismo tem um quê de deboche? Não, é porque ela é... Olha só, se a tua vida é maravilhosa, como a minha é, eu tenho afetos lindos, é impossível não ficar deprimido de ela acabar tão rápido. Isso foi escroto porque eu estou péssima. E se ela é uma merda, ela é uma merda. Então é difícil para mim. O ser humano inventou coisas, inventou, pelas quais ele se ilude de que a vida vale a pena. Então o cara acredita mesmo que se o Corinthians ganhar, a vida vale a pena. E o Corinthians nem existe. O Corinthians é uma combinação. O outro acredita no socialismo, o outro acredita no capitalismo, eu não acredito em ismo nenhum. Isso são tudo combinações para que a vida seja suportável. A única hora que a vida é suportável é no afeto e na arte. Porque na arte as coisas acontecem no tempo que a gente quiser. Você vai pegar essa entrevista aqui e vai editar como você quiser. Se você quiser botar 30 segundos, você bota, olha só, eu quero fazer só isso aqui. Na vida não. Cara, Perfume da Memória tem prêmio pra caralho, né? Tem, tem um só aí. Não, como os prêmios, ó. É prêmio no Brasil, é prêmio fora do Brasil. Vê se o meu, tudo certo, né? No meu microfone. Tá tudo pra ótimo. Tem prêmio de trilha. Dois prêmios internacionais. Como é? É isso aí. Não, porra, o que você sentiu, caralho? Fez música a vida inteira. Ah, já começou a entrevista? Ah, eu não sabia, cara. Ah, o que que eu senti? É. Ah, eu fiquei muito feliz, cara. Claro. Fiquei surpreso com essa aceitação. Eu jamais esperei essa aceitação, porque a gente colocou no YouTube o filme, e só no nosso canal no YouTube, e a aceitação no exterior... Você já tem 100 mil pessoas no seu canal. A gente, mais de 100 mil, mas assim, você já bateu a marca de 100 mil. A gente pra caramba. É, e a gente tem que ter imposto material de visual todo lá. Todos os filmes liberados. Todos os filmes lá liberados. Especiais de música. Uma série com a Madá, chamada Nossa História, ela contando as histórias da nossa vida e tal. Mas o Perfundo da Memória, ele ultrapassou uma barreira, porque ele conseguiu uns três, parece que três ou quatro milhões de visualizações no exterior, em língua inglesa. Que eu não esperava ser. Uau! E o espanhol também, e a gente não esperava essa parada. Lei B também é premiado. Sim. Você é premiado, Lei B. Não sou eu. Não seja modesta. Bonitinho. Vale ainda não é, mas será? Com certeza. Ainda não é? Aonde você já andou com o Vale? O Vale não vai ter como ser premiado também, porque eu não vou mandar pra lugar nenhum mais. Por que não? Porque eu acho que, eu quero ter um canal em que as coisas morem lá. E eu tenho uma... Você não vai correr um festival com o Vale? Eu fui pra um festival. Nossa, o Vale ganhou vários prêmios. Porra, o Vale do Alves Beto, a gente tá muito louca. O Festival dos Sertões, dos Sertões, ganhou oito prêmios. Você não foi programado com ele? Fui, mas era amostra especial. Foi filme infantil, fui lá, foi muito legal. Fui pro Festival de Vitória também. E fui, não, mandei pra isso aí, o Sertões, que ele ganhou vários prêmios lá. Mas o que eu tô te respondendo, isso não é pra fazer uma sensação de desprecência, prazer, não. É no sentido de que nós estamos muito interessados no funcionamento do nosso canal. Facebook, YouTube, Instagram... Das tuas redes. É, um lugar onde vai morar a nossa arte. E eu tenho uma consciência absoluta de não ser um cineasta. De ser um músico, um trovador, que anda por aí contando suas histórias. E entre essas histórias existem delírios audiovisuais de histórias que eu quero contar. Tanto é que nossos filmes privilegiam a narração. E eu já fiz muita música sem filme, muita música sem teatro. Nunca fiz um teatro, nenhum filme, sem a música. Então, essa consciência de que a música é a mãe que tem em primeiro lugar e que é ela que me sustenta, ela não me abandona. Então, por exemplo... Mas que filho é esse, então, que é o cinema pra você? Como é que é essa relação? Porque eu acho fascinante... Você é um cara que estudou pra caralho, né? A psique humana, pintura, filosofia... O que tinha pra tu traçar na frente, tu foi pesquisando. Aí, finalmente, encontra com o cinema. Na verdade, as artes se encontraram. Nunca as paredes entre as artes foram tão diluídas. Elas estão com intercensões muito claras hoje em dia. Eu tô apenas participando dessa do meu jeitão. Entendeu? Então, vamos dizer que o cara... Pô, o cara curtiu o meu filme, legal. Aí ele me chamou pra dirigir uma novela ou um filme de outra pessoa. Eu acusaria com certeza, porque não sei fazer. Entende? Não é o meu ofício. Entende? Mas cinema também não era. Não, cinema não é o meu ofício. O meu ofício no cinema é fazer experiências audiovisuais contando histórias dentro dessa linha clara que privilegia a narração e que busca contar uma história de uma maneira sempre em que a música não entra na ação dramática cantada, que é o musical que é neto da ópera, em que o cara vai matar o bandido e começa a cantar no meio. No nosso filme, a música entra como narração e as pessoas falam de forma realista. Você é um diretor de ator extremamente impactante. Eu posso falar, conhecimento de causa. Fui dirigida pelo Oswaldo. É um trabalho super intenso. E é uma coisa que você faz também há muitos e muitos anos, desde a tua onda com teatro, coisa e tal. A necessidade de controle sobre como uma coisa é contada é fundamental para você. É, e hoje em dia eu vejo a direção como um exercício extremo de humildade. Depois de tantos anos a gente vai descobrindo que você não faz um ator atuar. O ator é ele quem traz isso, é pelo corpo dele, pela alma e pelo talento dele. O que você faz é dirigir, que é dar a direção. Então você conversa sobre quem é aquela pessoa, você talvez esteja olhando ele de fora, mas você não pode ter a pretensão, na minha opinião, de fazer uma pessoa atuar. Essa sensação. Ah, mas você deu uns bons truques, eu já vi. Porque fazer um... Não, desculpa eu, a gente vai ter que falar um pouco da oficina aí. Você teve um trabalho sempre muito intenso com um jovem, fazendo oficina de teatro, onde eu me lembro várias vezes de ver você inventar coisas que não existiam, mas você inventava e eu acreditava piamente que aquela pessoa era a pessoa mais talentosa do mundo. Sim, você pode utilizar... Essa coisa do não mentir, por exemplo. Primeiro, eu acho que na tradicional maneira com que a gente olha a arte da atuação, o mais importante é não mentir. O mais importante é que quem esteja vendo um filme acredite naquilo para se identificar com aquela emoção. Isso sim. Isso é você convencer o ator de que esse truque é mal vindo. Esse truque é um truque que vai levá-lo à mediocridade, que não é enganando o público que você atua. Isso é uma questão quase que filosófica. Mas aí você tem que contar com o talento dele. Só o ator pode estudar isso. O ator tem que ter, em primeiro lugar, todos os sentimentos do mundo. Em segundo lugar, a capacidade de olhar para eles. Em terceiro lugar, querer mostrá-los, deixar que eles apareçam. E ter um tipo de humildade pretenciosa, em que ele sabe que é não tentando que ele vai conseguir. O que é um exercício de extrema dificuldade. Você relaxar da sua pretensão no momento mais importante da sua vida, quando a câmera está ligada. Coisa que eu não sei fazer, mas eu sei que os atores sabem. Gente, volta nessa frase que é maravilhosa. Passa essa frase umas três vezes na hora de editar, pelo amor de Deus. Relaxar da sua pretensão no momento mais importante da sua vida e quando a câmera está ligada. Relaxar da sua pretensão no momento mais importante da sua vida e quando a câmera está ligada. Na vida, pô, bicho, um amor começa devagar pra carinho. Quatro jantares, pergunta qual é o signo da pessoa, descobre a afinidade. Três cinemas, entendeu? Imagina um filme da sua vida, eu podia começar com você com um mês, agora já cortava pra cá.